Música Primeiro-ministro, Karela Sonono Guzmão, suzer o livro o tópico O Sofrimento à Colonização e um olhar sobre o Timor-Leste e a Universidade de Sira. Se fica o governo, a tua questão, né? A gente lança o livro o tema O Sofrimento à Colonização e um olhar sobre o Timor-Leste, Nebeha Karekusi Timoruan Martinho Borromeu, Nebeha Saia Estudo Doutoramento e a Escola Católica Brasil, onde já rei tese o tópico Conabá, Colonização e a Timor-Leste, Ronação Celo. Primeiro-ministro, suzer o livro, né? Tau e a Biblioteca Universidade de Sira, onde facilita a docente Sira, ato lê. E nem com a história, com a comunidade de Sira, com a comunidade de Sira, não sei o que eu tenho que dizer. Tava, vai vai entender, eu poderia dizer, o saber não ocupa lugar, que não tem a ocupa facilidade. Se dia, se mantém, que tenta o índio, se não citar, não citar, não citar, não citar. É o que eu tenho que dizer. Martinho Borromeu Hateten, livro, né? Hacere durante a la Estudo Doutoramento e a Brasil, banquira a la Pesquisa, a tua Hacere Tese, onde a tópico, Bacolização e o Desentrajamento, um olhar sobre o Timor-Leste. Depois, nação ainda mais impõe em boa tida, ter praxa, ainda tem que ser comum em boa tida. Então, saítia, saítia, preocupação em boa, olhar para o futuro Timor-Leste. Eita, e a situação, beleza, transição, pós-independência, transição. Eita, tubanebe. Seita, e a crise, e a boa, e a cultura, e a identidade, e a identidade. Mas, eita, e a sira, e a estuda, e a língua, 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 teoria social, e a língua, e a víngua, e a língua, e a língua, e a língua, e a língua, Primeiro, eu li o livro, que é a biblioteca sanada ali em Roma. E depois, eu fui para a Universidade de Sira. E a versão, e da Loloz, já conto que é a Teton. Mas a Teton, e a versão Teton, eu tento traduz para Belajura Leitor Sira. Agora, se fosse ler a Teton Laté, jornalista Sira, não é Teton Filosofia, não é? Livro, que é o Timorão Martinho Borromeu, baseado na história de Conabá, nação Barra, que invade o Timor-Leste e o tempo passado, Lambertuda Silva, Adriano Verdial, XMN